Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais, a corsa da manhã. Em primeiro lugar, eu quero pedir perdão a vocês que acompanham o nosso Devocional Diário. Eu tive alguns dias sem voz, quase sem voz, não pude gravar os Devocionais. Hoje eu estou bem melhor, graças a Deus, e por isso nós vamos gravar, trazer esse último Devocional a respeito do mês da família. E vamos chegar na 12ª casa onde Jesus entrou, a casa onde havia a incredulidade. Em João, capítulo 20, versículos de 19 a 29, nós temos algo muito importante. Jesus, após a ressurreição, aparece aos seus discípulos. Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo, que a paz esteja com vocês. E, dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor, e Jesus lhe disse outra vez, que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E, havendo disso isso, soprou sobre eles e disse-lhes, recebam o Espírito Santo. E se alguns de vocês perdoarem os pecados, são desperdoados. Mas se os retiverem, são retidos. Tomé, um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então os outros discípulos disseram a Tomé, vimos o Senhor. Mas ele respondeu, se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Passado oito dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos, e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio e pôs-se no meio deles e disse, que a paz esteja com vocês. E logo disse a Tomé, põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estendeu também a sua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas seja crente. Ao que Tomé respondeu, Senhor meu e Deus meu. E Jesus lhe disse, você creu porque me viu. Bem-aventurado são aqueles que não viram e que creram. Temos aqui, então, algo muito importante naquele domingo. Os discípulos estavam juntos, talvez no cenaco, onde se encontraram três noites antes. As portas estavam trancadas, porque eles estavam com medo dos judeus. De repente, então, eles viram Jesus no meio deles e ouviram a sua voz dizendo, Paz! Parece claro que o Senhor entrou ali no cenáculo sem abrir as portas, e isso foi um milagre. Devemos lembrar que o seu corpo ressurreto foi um corpo real de carne e ossos. Mas ainda ele tinha o poder de atravessar barreiras e, de outra maneira, agir independentemente das leis naturais. As palavras, paz seja convosco. Agora tem um novo sentido, porque Cristo trouxe paz pelo sangue da sua cruz. Agora os que são justificados pela fé realmente têm paz com Deus. Depois de anunciar-lhes a paz e lhe mostrou as marcas do seu sofrimento, pelas quais a paz foi obtida, os discípulos viram a impressão dos cravos e o ferimento causado pela lança. A alegria, então, invadiu o coração deles ao reconhecerem que eram verdadeiramente o Senhor. Ele havia cumprido aquilo que prometera, ressuscitar adentre os mortos. O Senhor ressurreto, hoje é e para sempre será a fonte da alegria do cristão. O versículo 21 é muito bonito. Os cristãos não devem desfrutar sua paz egoisticamente. Os cristãos devem compartilhá-la com os outros. A palavra de Deus diz, se o teu coração está em paz com Deus, tenha paz com todos. Se o teu coração não te condena, fique em paz. Dessa forma, Ele nos envia também ao mundo, assim como o Pai o enviou. Cristo veio ao mundo como uma pessoa pobre. Ele veio como um servo. Ele esvaziou-se, deleitou-se em fazer a vontade do Pai. Identificou-se como homem, andou fazendo o bem. Fez tudo pelo poder do Espírito Santo. Seu alvo sempre foi a cruz. E Ele transforma a dúvida em fé. Não devemos tirar conclusões precipitadas de que Tomé deveria ser censurado por não estar presente. Nada disso é dito a fim de indicar a razão da sua ausência na primeira vez que Jesus entra na casa. Tomé é culpado de sua atitude incrédula. Ele deve ter uma prova visível, tangível da ressurreição do Senhor, caso contrário, ele não acreditara. Essa ainda é a atitude de muitos hoje. Mas não é razoável. Até os cientistas acreditam em muitas coisas que não podem ver e nem tocar. Uma semana mais tarde, o Senhor apareceu, então, aos seus discípulos. Dessa vez, Tomé estava com eles. Outra vez, o Senhor pôs-se entre eles de maneira milagrosa e de novo saudou-os. A paz seja convosco. A paz que lhe trouxe da cruz. O Senhor tratou de forma amável, paciente, o seu seguidor incrédulo. Tomé se convidou-o para provar a realidade da sua ressurreição, pondo a sua mão no ferimento da lança no seu lado. Tomé se convenceu. Se ele pôs a mão no lado do Senhor, nós não sabemos. Mas ele sabia, enfim, que Jesus tinha ressuscitado e que era tanto o Senhor como o Deus. Tomé reconheceu a divindade que ele próprio não poderia ver pelos ferimentos que ele próprio viu. O importante notar é que Jesus aceitou a adoração como Deus. Se ele fosse somente um homem, deveria tê-la recusado. Mas a fé de Tomé não foi daquele tipo que mais agrada ao Senhor. Foi a crença baseada no olhar. Mas, bem-aventurados, que não viram e creram. A evidência mais certa é a palavra de Deus. Se Deus fala alguma coisa, nós o honramos por crermos nele. Mas o desonramos por exigir evidências adicionais. Devemos crer simplesmente porque ele o falou e porque ele não pode mentir ou ser enganado. Que o Senhor possa fortalecer a fé na sua casa. Que ele possa nos fortalecer e trazer esperança, mesmo ao meio, ao caos. Que o Senhor abençoe cada um de vocês e que essa mensagem possa ter entrado em vossas casas. Que o Senhor os abençoe e que o Senhor os guarde. E a partir de amanhã nós vamos estar trazendo um novo tempo de devocionais. Vamos estar falando sobre a identidade cristã. Nossa identidade em Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E lembre-se, a fé move montanhas. Quando Jesus entra na casa, a incredulidade precisa ir embora.